Esse aqui é 210 total, mas vamo ver aqui vendendo lá em baixo, esse aqui já é a sexta vez que eu vou vendendo esse aqui, caralho, 315 em, aí, esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor, esse aqui foi o primeiro cara, esse aqui foi o primeiro, por isso que ele já tem essa venda toda, esse aqui só falta uma coisa pra melhorar, a fábrica de dinheiro falso acho que é o melhor mesmo, dá muito dinheiro, o disco de metanfetamina também dá bastante, dizem que o de cocaína dá muito dinheiro também, eu nunca consegui vender o meu, o metanfetamina com um funcionário em equipamento novo da 446, beleza, vou pegar um caminhão aqui, eu ainda não botei o equipamento ainda, caminhão? o meu não carregou ainda, é, caminhão, ah carregou agora, peguei aquele de entrega em, de correio em, o pep tá de sucata, quem tá indo nos caminhão, Augusto vai de moto, vai de moto, então vou pegar um então, eu tô com o caminhão velho, eu tô com o cataruga, tá então, e o outro, o outro tá de moto também? sim, mas a gente vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou com o outro, fui, vamos lá, vou meter o pé, porque se não, mete o pé, porque as entregas é separado, beleza, foi mal aí, cada um tem um lado, o negócio tá bravo, já tem gente no pausa aqui, perto aqui, hein, ah, saiu, não, saiu, nossa, tem uma galera agora, hein, é, fica de olho aí, hein, é, fica de olho aí, hein, isso aqui eu vou correr igual um ovo, e o, o caça tava lá, hein, alguém podia ter pego o caça, hein, o caça tava lá no, no nosso lado, hein, ó, tem alguém lá ainda, não, tem ninguém, eu vou lá pegar, é, o bom do caça é que ele é rápido, né, ele atende um, é, o caça ele chega logo no, tem de todo mundo rapidinho, tem de todo mundo rapidinho, tem de todo mundo rapidinho, é, até quando eu tô no caminhão, se não, eu podia chamar o meu também, alguém já morreu, haha, é, nossa, é, eu tô metendo pé aqui pra ir fazer a entrega, minha entrega tá longe pra caraca, eu também, esse, essa droga desse, Puts, tem alguém de caça, né? Não, mas é nosso. Não, caça é nossa. Caça é nossa. Ahá, uhu, caça é nossa. Tô a 200km da minha primeira entrega. Pô, se alguém tiver com gente perto aí, avisa. Beleza. É, por enquanto o meu caminho tá livre aqui, ó. Rapaz, que subida é essa aqui, hein, Pepe? A van não anda. Ela tá quase andando pra trás dela aqui, Rami. Pô, eu tô na subida aqui também, cara, a van aqui parece que tá no freio de mão, mano. Que isso, cara, não tá andando não, velho. Ai, a minha chega tá parando aqui no subidão. É? Vamos, vamos, vamos. Tem que melhorar esses veículos, gente. A gente tem que, a gente tem que abandonar essa empresa aqui, post-op. Cara, mas eu ir pra, ir pro CEDEX, cara, que o CEDEX é mais rápido. Dá pra arrumar os carros, né? De entrega assim, ah, de venda dá pra melhorar esses carrinhos aqui. Do, do Motoclube também? Achei que era só do Magnat. Não, não sabia, né? Eu não sei exatamente, eu não sei exatamente onde é, mas dá pra melhorar. Eu acho que é lá numa bancadinha de vermelha lá também, que tem lá no Motoclube. Pois é, eu já fui lá e não vi nada, cara. Não? De mexer em casa. Não. Não é pelo menu, não? Tem que confirmar no meu então, depois, olhando. Tá tranquilo aí, Lucas? O meu, o meu tá tranquilo. Vou acelerar agora igual um louco. Tem um perto aqui, hein, Augusto. A gente não sabe qual é a dele, mas... É, não, eu tô aqui em cima. Qualquer coisa, Peps, dá a volta. Você vê que vai passar perto. É, mas tá apontando pro outro lado. Sim, não. Eu tô chegando... Eu tô chegando perto da minha primeira entrega. Eu tô passando ali em deles, eu vou... E é bem pertinho na minha entrega. Eu vou deixar uma bombinha aqui na mão. Vixe, ele tá vindo. Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? Para aí, para aí, para aí, para, para, para. Vai pra lá, Augusto, que pra mim tá tranquilo. Para antes da esquina aí, vamos ver se ele vai chegar na esquina. Ele vai vazar. Opa, cheguei. Tem que ir lá entregar. Onde é que eu entrego, rapaz? Caraca, esse barraco aqui tem uma escada aqui, ó. É nosso. Caraca, eu tenho que subir até a escada para entregar, mano. Coisa duro. Não, na frente. O de trás é nosso. Pode ir? Aí tem que descer. Eu tenho que entrar na van de alguém também. Tem que subir a escadinha aqui, cara. Tem que subir a escada. Eu tenho que entrar na van de alguém, é? Você tem que sair da van e entregar lá. É? É, Matinho. Não, mas não tem nenhuma sobrando? Hã? Não tem nenhuma sobrando? É, o cara ia me matar, eu matei ele, só sabe. Boa. Só escutei o... Matei ele antes. Ó, eu tô vendo um helicóptero voando aqui do lado, hein. É, também dei uma olhadinha, vi. Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não, não, não é não. Eu que tô no helicóptero. Era um branco. Não, é um helicóptero branco. Não, é um helicóptero branco. Sem loop, né? Boa. Mas ele sumiu. Tem a primeira, tem a primeira entrega. Mas não tem nada dizendo que saiu fora do radar ou não. Olha a frente, galera. Olha a frente, galera. Olha a frente. Cuidado. Eita. Explodiram o helicóptero. Caraca. Explodiram? Tem um helicóptero aqui na minha frente aqui. Não tiro o meu helicóptero. Era o mesmo que eu pulei antes. Tem um helicóptero. Olha o cara tá bem aí na esquerda, hein, Luke. O Augusto explodiu o... Explodiu o... O cara do comum. O Zeco que tirou, tirou. O Zeco que tirou. O Zeco que tirou. Explodiram. Só acho que eu pulei antes. Foi aquele com o Zeco lá. Fusão. Eu acho que foi esse próximo ali, porque ele... Tem ninguém comigo aqui, não. Ele que tava virado pra lá. Cara, vamo terminar essas entregas. Vamo atrás dele. Vamo. Caraca. Ele pegou... Cara, ele pegou... O... O... Insurgent. Pegou Insurgent? Beleza. Pegou. Tu sabe que o... Vai pra cima dele que ele não vai chegar na gente, cara. Enquanto vocês perturbar ele lá, ele... Tu sabe que o dele destrói, né, sabe? Eu vou esperar ele aqui, que eu acho que ele tá vindo pra cá. Ele daí. Que... Que... Que atuí. Insurgent. Se eu conseguir terminar o meu, eu vou com o meu carrinho lá. Ah, o que está aqui. Se ficar... Se ficar um em cima dele, cara, ele não tem como chegar na gente, não. Ele vai ficar... Não, ele pode vir de Insurgent. A gente sai e mete uma baralhadora nele. Já explodi ele, velho. Fica aqui, ô. Ele vai ficar de boa. Tô fazendo aquele... Tô parecendo aqueles caras que faz descosta de uno. É. Aí, ó. Vou fazer a entrega aqui agora. Minha segunda entrega ainda. Tô chegando na minha segunda também. Vai na frente, cara. Fala aí, minha senhora. Ó, minha senhora. Esse negócio de cigarro... Cigarro faz mal pra saúde, hein, ô... Pode indo, pode indo. Pode indo, pode indo. Ah, se bem que você já é uma velha, né? Já deve fumar há muito tempo. Qualquer coisa, se alguém for explodir a van, eu me jogo na frente. Ah, explodi meu carinho. Valeu, minha senhora. Até a próxima entrega. Ah, sim. Aquele pulzão lá. O cara vai demorar pra chegar de volta. Ah, sim. Acabou com o... Tô indo pra minha terceira entrega aí. Acabou com o armamento dele tudo. Não tem ninguém no meu caminho. Continuou aí. Eu já vou entregar aqui. Eu já não sei nem qual é o que eu tô entregando já. É só olhar ali, cara. Tá ali, ó. Carregando três pacotes. Eu tô dezessete. Não, meu não tá aparecendo, não. O meu só tá restante sete. Ou restante... Ou quinze. Sete de quinze. Ah, sim, é. Agora que apareceu. Carregando dois. Que brilhantes. Não tô nem olhando o mapa. Eu tô indo. O cara nem saiu mais do lugar lá. Não saiu mais do lugar lá. É paradinho. Ah, né. O cara sai e destruiu ele duas vezes. É, ele viu que ou ele fica quieto ou ele vai ficar apanhando toda hora. Tá tranquilo aí o resto Ah, o meu eu já vou fazer a terceira entrega agora Tá tranquilo Aqui, pelo mapa aqui Eu não vejo ninguém Vamos lá, onde é que é essa entrega? Caraca, eu tenho que invadir aqui Tem cachorro aí, minha senhora? Tem não, né? Estou entrando aqui, hein? Olha lá, hein? Cachorro vai grudando No pé do carregador Ih, rapaz, eu escutei um latido aqui Corre, corre Corre, rapaz Tem um passando voada aqui, ó Caraca, é... Passou um aqui da mesma empresa Voada a chegar de denunciar Ih, rapaz, vou te falar Eu vim entregar aqui Do lado da casa da tia Do Frank, cara Aí Que maneiro, estou até aqui Fala aí, minha senhora O Frank tá aí? É algum esquema dele, então, hein? Que senhor, eu vou aprejado, hein? Pra onde eu tô indo Ia, cara? Pô, vou até saltar aqui Vou ver se eu bato aqui na porta dela Então, garoto Não vai pra aí, não O Frank tá aí? Não vai pra aí, não Que a gente... A gente manda uma carta de porra Pra esse cliente aí Falando que... Não tem ninguém em casa Que é área de perigo Não tem ninguém em casa Aqui no Frank, não Nem a tia dele, tá? Vou embora Fazer as últimas Do banco interior, praticamente Pô, meu boneco entrou e saiu Da vó, como isso? Ah, eu tô partindo Com uma entrega bem longe agora Mas tá tranquilo Ih, caraca Errei o caminho aqui Foi mal Ele já tá na tua última, né, Diogo? Sim Ô, Pé Então, vou ficar na prova do Luffy Beleza Acho que não consigo usar Quando eu tô aqui Eu? Eu tô aqui aí, né? Voltando pro interior, praticamente Ah, achei Tá lá na frente Aham, achei É cada lugarzinho que eu vou te falar Que a gente tem que entregar Cheio de... De gente aqui na rua Mas eu vou roubar a parada Não sei A gente chegando aqui Opa, foi mal Deixa ele vir aqui Eu já tô esperando Ih, não posso ir lá Foi não pra minha penúltima Tô voltando pro interior Eu tô fazendo minha penúltima agora Já tô chegando aqui no local Ih, rapaz Uma subidinha aqui Será que aqui é a favela, mano? Aqui o bicho vai pegar, hein? Tem que até entregar rápido Cadê o local da entrega? Ih, é ali dentro Vou subir aqui pela escadinha aqui, ó Fala aí, meu parceiro Entrega especial aqui, ó Tem ajuda aí? É Não, sai de boa, pô Valeu Tá, entrega especial Tá na boa Vou pra minha parte Pra minha última, hein? Eita, tem um carro hidratado no outro aqui, véi Caraca Vambora, sobe, van Sobe, tem que subir, van Vixe Vixe Que bugado, Luio O carro saiu do chão, bateu no meu Olha O cara pegou o incêndio de volta Sim, eu já vi que ele entrou num pause Saiu, tem um magnata O motor clube aqui Pô, carro Você entra na minha frente Na hora que eu vou passar Mas eu tô indo pra lá Eu tô indo pra última, hein? Olha o magnata, motor clube, não sei o que Eu tô te seguindo aqui, pô Saiu Eu tô indo pra minha última E me parece que não tem ninguém no meu caminho, não Ó, ó, ó Tem o cara de jato, tem o cara de jato Tem o cara de jato, ajuda aqui Nossa, não é não? Calma aí Não, não, é vermelho, procurado Tô subindo, tô subindo Ah, sim, não dá pra ver porque ele tá procurado Tá vindo, ele tá vindo Tô indo Anda mais rápido que o Odé Anda mais rápido que o Odé Porque ele não consegue travar o míssil Ele vai tirar em mim, pode ir Manda Manda o míssil nele, Cris Chegando, tô chegando, tô chegando Pare, não se enfoca o míssil nele Vou tentar, mas Cara, deu um alezinho agora nesse míssil Cadê? Ele tá o oculto do radar, pô? Eu não tô vendo ele Ele já tá certinho, Cris, tá vermelho Cadê? 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 É, é isso Chegou na hora certa, hein Fala aí, meu senhor A entrega demorou um pouquinho, mas eu cheguei Tá aqui, a última entrega Valeu Correu? É ele? Não Não Ah, tá com ele, né, Augusto? Eu vou chegar e vou lançar a míssil nele Acertou Conseguiu fugir dele, Flávio? Ele precisou parar um monte de míssil aí Tô, tô, tô Tô focando nele aqui Aí, vai mais pra lá, né Cuidado aí, Flávio Que ele tá indo pra aí Tá tirando? Tá, não Caraca, aí da moto, cara Levanta, boneco maluco Caralho, tenta aí, Cris Não vou ter que fazer a entrega aqui Olha aí, ele fez uma estufa É Eu tentei Tenta aí, eu destruí ele Calma aí, tô tentando Cadê o cara? Cadê o cara? Calma aí, calma aí O cara não destruiu, filha da puta Tem outro caça branca, hein Tem dois caças Nossa, é dois agora, hein Fica de olho aí, que são dois agora Beleza, eu vou tentar partir por aí Faltar um só, cara Errei Errou Tenta a metralhadora giratória Porra, minha moto caiu, mano Minigar, né Isso E a conta é no caminhão Mas tô indo já, já tô próximo Vai embora, vai indo pra entrega Beleza, tô tentando pegar aqui Já vou conseguir, vou conseguir Vai lá, é o último, é o último É o último Vem cá, a moto Cadê a moto, cara? Aparece, cara Essa moto tá demorando um ano pra aparecer agora Ó, o vermelho foi atrás do outro branco Valeu, Pepe Boa Beleza Boa 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 Se tem seis mil A equipe é boa mesmo, rapaz Caraca, essa aqui foi sinistro A sessão cheia, a sessão vazia, não interessa A gente tá sempre entregando Foi o quê? A sessão cheiona aí Deu um dinheirão A sessão aqui cheia, a gente são Beleza, essa aqui foi correria, hein Essa foi boa, hein Beleza 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 Beleza